Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar essa sapateira que eu tenho aqui no meu segundo quarto. Ela é uma sapateira bem versátil, ela é bem pequenininha, como vocês podem ver ela tem só 22 cm. Ela veio com um suporte pra gente pregar ela na parede, mas eu optei por não pregar, mas ela fica meio bamba. Eu achei bom porque ainda deu até pra colocar aquela impressora aqui em cima, e eu vou mostrar pra vocês os calçados que tem aqui. Então, nessa primeira parte, ela abre assim, eu coloquei todos os meus chinelos, tá bem bagunçado, né? E algumas rasteirinhas. Ela fecha dessa forma, aí aqui eu tenho os meus tênis, aqui eu tenho sapatos de salto e sapatilha. Ó, como vocês podem ver, se você não preenche todo o espaço, eles ficam sambando. E coloquei esse plástico bolha, senão eles amassam os sapatos, tá? Então, eu coloquei aqui, assim. E aqui embaixo, como vocês podem ver, a minha bota, ela não cabe assim por inteira, ó. Ela não iria fechar. Então, eu optei por deixar ela assim, de ladinho. Uma coisa muito importante, é que nessa sapateira não cabem sapatos de numeração grande. Então, do meu marido, ele não fica aqui. No geral, ela é bem fácil de montar, então ela vem desmontada. Eu acho ela boa, porque ela acomoda mais de 30 sapatos meus que ficam aqui. Só ela não indica justamente pra quem tem sapatos de numeração grande. E também essa questão de amassar um pouquinho os sapatos. Mas pra quem não tem espaço, ela é uma boa opção. Espero que tenham gostado. Um beijão!